Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após muita negociação, após aí duas semanas mais ou menos em conversas, em negociações, em debates e tudo mais, enfim, chegaram ao acordo Marcelo e Flamengo e o atleta então se tornará o novo lateral esquerdo da equipe do Mengão. Tá bom, nação? Já vou dizendo logo de cara, a apresentação aí de Marcelo está marcado para quinta-feira agora, ou seja, depois de amanhã, se você está assistindo o vídeo, obviamente, no dia que eu lancei, né? Depois de amanhã, quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, Marcelo então chega para ser apresentado na equipe do Flamengo como o novo lateral esquerdo titular da equipe. A apresentação vai acontecer ao vivo, como está sendo de costume no Flamengo, né? No canal FlaTV, como aconteceu a de Oscar, de Oscar não, como aconteceu a de Cebolinha, como aconteceu aí a do Vidal e como vai acontecer também a do Oscar, que já está confirmado aí como reforço do Mengão, tá? E agora a do Marcelo também, que será aí o novo lateral esquerdo, que para assinar com o clube exigiu um contrato longo e também exigiu, obviamente, ser titular absoluto e o Flamengo aceitou aí as duas exigências. Beleza, nação? Resumindo então essa informação para vocês, tá? O Marcelo vai assinar o contrato até o final de 2024, são dois anos e meio, lembrando que o Marcelo tem 35 anos de idade, ou seja, quando o contrato dele com o Flamengo se encerrar, ele vai estar beirando ali os 38 anos já, né? Com 37 para 38 anos de idade, ou seja, uma idade aí já bem avançada, que muito provavelmente já vai aí, está chegando perto da sua aposentadoria. Lembrando que o Flamengo venceu concorrentes do futebol europeu, tá? Marcelo sim recebeu bastante proposta de clubes europeus, mas nenhuma agradou, nenhuma foi de um clube onde ele se identifica, onde ele gostaria de jogar e tudo mais, e por isso decidiu voltar ao seu país natal, voltar ao Brasil para poder então ser anunciado como um novo reforço da equipe do Mengão. Como eu disse, apresentação ao vivo no canal FlaTV, na quinta-feira, tá bom? Dia 4 de agosto, tá bom, nação? Então mais um reforço de peso aí para o Flamengo, que vai montando uma verdadeira seleção para brigar pelos títulos, né? Tem o Brasileirão, que está sim vivo na briga pelo título, tem aí também o Copa do Brasil, que tem a partida de volta, na primeira foi empate, tem aí a decisão contra o Corinthians, pelas quartas de final da Libertadores, e o Flamengo está vivo em todas as competições, tá bom? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, um forte abraço, e até a próxima notícia!